Abra um alas, por favor, a velha guarda vai chegar. Velhos bambas da escola, que se devem respeitar. Sou a velha guarda, sou a história, sim, senhor. Sou a semente que hoje germinou. Respeite meus cabelos brancos, pois é a raiz desse lugar. Aqui tem tradição e muita história pra contar. Sou a velha guarda, respeite por favor. Sou a raiz da escola, soltado a pé, meu amor. Sou a velha guarda, respeite por favor. Sou a raiz da escola, soltado a pé, meu amor. Abra um alas, por favor, a velha guarda vai chegar. Sou a raiz da escola, velhos bambas da escola, que se devem respeitar. Sou a velha guarda, sou a história, sim, senhor. Abra um alas, por favor, a velha guarda vai chegar. Sou a raiz da escola, soltado a pé, meu amor. Sou a velha guarda, respeite por favor. Sou a raiz da escola, soltado a pé, meu amor. Sou a velha guarda, respeite por favor. Sou a raiz da escola, soltado a pé, meu amor. Sou a raiz da escola, soltado a pé, meu amor.